Oi pessoal, tudo bem? Começando mais um vlog. Dessa vez começamos diferente com o Isaac mamando e não acordando, né, de manhã. Agora já é duas horas da tarde, ele já almoçou, agora tá mamando e ele sempre mama, assim, uma hora depois que ele almoça, mas ele mama pouquinho. E aí depois ele tira a soneca, que é a primeira soneca do dia, né? Aí lá pra 5, 5 e meia, ele dorme mais uma meia horinha e depois só dorme à noite mesmo. Eu também já almocei, lavei a louça, a louça tá escorrendo lá na pia e já tem um tantão de louça na máquina também, que tava acumulado. E eu tô esperando o Isaac dormir pra dar um tapa, né, na casa. Isaac terminou de mamar, agora ele vai dormir. Coloquei ele aí, né, no bercinho dele e me perguntaram como que eu faço pra ele dormir sozinho. E, gente, foi bem simples. Eu li no Baby Center que muitos, que muitos bebês nessa fase, eles começam a pegar algum objeto, assim, né, pode ser uma naninha, um ursinho. E no caso do Isaac foi a coberta. Então ele já deita com a chupeta, eu dou a coberta e ali ele fica com aquela mania de cheirar, assim, a coberta e aí ele dorme sozinho. O Isaac tá lá, eu acho que tá quase dormindo e agora eu vou fazer um café pra mim. E o cafezinho depois do almoço, pra mim, é de lei, sabe? Eu já acostumei. Gente, eu sou viciada em café. À medida que eu fui ficando mais velha, eu fui gostando mais de café. Então eu bebo umas três xícaras, assim, por dia, de manhã, depois do almoço e à tarde, ou às vezes até à noite. Mas aí à noite eu tomo descafeinado, que a Nespresso tem as cápsulas descafeinadas também. Eu sei que eu tô sumida, né, um pouco sumida aqui do canal. Pelo menos um vídeo por semana está tendo. Mas eu queria colocar mais vídeos, queria colocar mais conteúdo, mas infelizmente eu não tô conseguindo. O que acontece é que eu ando com muitas dores de cabeça. São dores de cabeça bem fortes. E quando eu não tô bem, eu não consigo gravar, né? Eu prefiro ficar quieta no meu canto. E é por isso, gente. E eu vou procurar, né, saber a causa pra me tratar certinho. Antes eu achava que era o anticoncepcional, porque eu já tive problema com o anticoncepcional antes. Ele começou a me dar muitas dores de cabeça. Aí eu troquei, né, de pílula e aí resolveu. Aí eu achei que era a mesma coisa. Aí o médico falou pra mim, não tem muita escolha, né? Você vai mudar pra uma outra pílula e depois de um tempo vai te dar dor de cabeça e tal. Aí ele sugeriu o Dio. Aí eu já tava até marcado pra me colocar o Dio e tal. Mas ainda bem que eu não coloquei. Comecei a olhar na internet, aí eu não tive muita coragem. E ainda bem que eu não coloquei, porque não era isso. Eu acho que não é isso. Porque regularizou tudo, né? Já tá tudo regular agora, depois do parto, né? E aí a Bia, ela me mandou um direct lá no Instagram. Um beijo pra você, Bia. Você sabe, né, que eu tô falando de você. Ela falou pra mim ver se não era bruxismo, porque ela tem e dava muita dor de cabeça nela e tal. Aí eu comecei a pesquisar sobre bruxismo e aí os sintomas são muito parecidos, porque eu acordo com dor de cabeça. Então, provavelmente, eu passo a noite, né? A madrugada, apertando os dentes, né? Os de cima apertando, né? Com os de baixo. E aí nisso dói todos os meus dentes. Eu acordo com dor de cabeça bem forte, né? Principalmente aqui assim e na nuca. Aí eu vi que os sintomas são muito parecidos. Então, provavelmente, não era um anticoncepcional, né? E aí agora eu vou no dentista. Esses dias estavam corridos também. Tava resolvendo algumas coisas. E aí agora sim eu vou no dentista, porque eu não aguento mais ficar com dor de cabeça. Tá atrapalhando muito o meu dia a dia. E aí eu preciso tratar isso pra poder viver, né? Porque esses dias estavam muito difíceis pra mim. Muito mesmo. Então é isso, gente. Aí depois que eu for no dentista, eu vou falando pra vocês se é isso mesmo e tal. E vou falando, né? Do tratamento. Como vai ser. Eu tô quase que... Eu acho que deve ser isso mesmo. Porque os sintomas são muito parecidos mesmo. E eu... Às vezes eu me pego apertando os dentes assim. E é... E aí também dói também, né? Então eu preciso isso, ver isso com urgência, né? No dentista. E eu vou, acho que lá pra semana que vem. Então é isso, gente. Agora eu vou tomar meu café. E aí eu vou dar um tapa na casa, né? Como eu falei pra vocês. Porque a casa tá bagunçada. Ela não está suja. Mas ela tá bagunçada. Então eu vou colocar as coisas no lugar. E vou dar uma varridinha e tirar o pó. Como esses últimos dias está bem frio. Então eu não tô abrindo as janelas. Então não tá entrando pó, né? Então a casa tá assim, limpa. Ela só tá mais desorganizada. O bebê acordou. Tô lavando roupa. E agora eu vou dar banho no Isaac, né? Porque como tá frio, eu não quero deixar pra dar banho nele muito à noite, não. Aí depois do banho nele, eu quero fazer um bolo de fubá. E eu vou mostrar pra vocês. Que é uma receita muito boa que eu tenho, né? E eu gosto muito de fazer assim, pra tomar café, sabe? E essa noite, né? Hoje eu não vou fazer janta. O Alexandre já vai trazer pão. Aí a gente vai fazer um lanche assim, né? Com pão, bolo. Como janta, tá? Depois eu mostro pra vocês, então. Toma banho, Isaac. Eu vou tomar banho. Você gosta de tomar banho? Você gosta de tomar banho? Hein? Dada, 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 d Tira a roupa. E banha. Isaac já tomou banho. Coloquei a mesma blusa, porque essa é a mais quentinha que ele tem. E essa calça aqui, né, Isaac? Meinha, com antiderrapante, né? Porque esse menino aqui já tá andando pela casa. E depois eu mostro pra vocês ele andando. Ele tá cada vez melhor. E agora ninguém segura esse bebê. Isaac, vamos lá? Vamos lá na cozinha fazer bolo com a mamãe? Vem. Até comprei essas travas aqui, ó, pra gavetas. Tá vendo como funciona? Aí eu comprei aqui algumas embalagens. Vem com duas cada. Eu vou colocar aqui nas minhas gavetas da penteadeira. Gente, eu troquei a cadeira aqui, porque a que tava aqui, o Alexandre levou pra recepção do escritório. Aí eu peguei essa da cozinha, por enquanto. Até eu comprar aquela de acrílico. Pessoal, eu vou começar a fazer o bolo agora. Vou mostrar pra vocês o passo a passo. E a receita eu vou deixar aí no box de informações, tá? Eu já preparei aqui a forma. Ela é uma forma de tamanho médio. Eu não sei em quantos centímetros, tá, gente? É tamanho médio com furo no meio. Aí eu untei com óleo e farinha. Já deixei o forno aquecendo, tá? As medidas dessa receita é tudo nesse copo aqui de requeijão, tá bom? A gente vai utilizar um copo de farinha de trigo, um copo de fubá e uma leve misturada aqui na farinha com fubá. E agora a gente vai reservar aqui essa mistura. E o restante dos ingredientes é no liquidificador. No liquidificador a gente vai colocar um copo, né? Um copo de requeijão, um copo cheio de açúcar. E mais meio copo de açúcar, tá? É um copo e meio. Aqui, gente, ó, mais meio copo de açúcar. Vamos colocar aqui no liquidificador três ovos. No liquidificador também vamos colocar um copo de leite. Aí, gente, por último, no liquidificador vamos colocar meio copo de requeijão de óleo. Agora eu vou bater aqui no liquidificador, tá? A mistura. Esse liquidificador eu vou mostrar pra vocês, né? Ele é novo e eu tô gostando dele, viu, gente? É... Eu acho ele bem potente. E o único problema dele é que ele é bem barulhento. Mas de resto eu gosto. Agora nós vamos misturar, tá? A mistura aqui do liquidificador com a farinha e o fubá. Aos poucos. Agora, gente, vamos colocar por último o fermento. Isaac, que barulho! É uma colher de sopa, tá? De fermento. A gente coloca por último, tá bom? Agora, gente, é forno. 180 graus, tá? Até o garfo sair seco. Mas tem que prestar atenção pra não deixar muito pro bolo não ficar muito seco, né? Isaac tá aqui petiscando, né, bebê? Antes do bolo. Mas ele acabou de comer maçã também. Agora ele tá aprendendo a comer biscoitinho, assim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, o Isaac dormiu O bolo já ficou pronto O Alexandre já chegou, tá no banho E agora Depois que o Alexandre sair do banho Eu vou tomar banho, vou lavar meu cabelo Que já tá bem oleoso, aí eu vou hidratar Com uma máscara nova que eu comprei Aí se der certo, eu mostro pra vocês Tomara que dê, né Olha como ficou o bolo Tá vendo Ele é um bolo de fubá Mas ele é um bolo fofinho Aí Quando a gente for comer, eu mostro pra vocês Gente, voltei, tomei um banho Hidratei os cabelos E já sequei agora Eu vou mostrar pra vocês Eu gostei bastante da máscara Deixou o cabelo bem brilhoso Tá vendo É a primeira vez que eu uso essa máscara Ela é uma máscara diferente Que é uma máscara de tratamento Então é uma máscara que é pra você usar no couro cabeludo Aí eu usei E mesmo assim não ficou oleoso o meu cabelo E ficou bem soltinho Bem brilhoso mesmo Eu vou mostrar aqui a máscara Essa daqui, ó Dessa marca aqui Lee Lee Stay Fort É uma máscara de tratamento Mas eu vou falar melhor dela pra vocês No vídeo de comprinhas Que acho que vai entrar aqui no canal Semana que vem Vem cá Vamos lá pro seu quarto Vamos lá brincar Vem, Isaac Vem Tiago Você vai ficar aí Isso Vem cá Mamãe Vem aqui Vem, bebê Vem cá Vem, papai Vem Pra aqui Vem Vem cá Vem, papai Vem Ah, você pegou o controle É meu esse controle, rapaz Vem aqui Devagar Devagar Devagar, Isaac Ah, o papai tá chamando Vamos pra lá Vem cá, papai Vem 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 comigo Vem Isaac Aí não, Isaac Aí não Eu vou pegar dois limones Vai Vai caminhar, Isaac Vem pra cá, bebê Vai lá Vai lá Deixa a fronteira aí Dois limones Vai estar com uns dois limones Vai, Isaac Caminha O que foi Ah, deixou um limão Agora viu o plástico Achou o plástico de novo Vem, bebê Vem aqui Isso Agora é Vem, Isaac Fica em pé Isaac, vem Isso Muito bem Não, Isaac Não, Isaac Ainda não Ainda não, bebê Vamos pra lá Vamos pra lá Vai caminhar Isso Ó, nenê É o nenê no fogão Oi Mamã Vamos lá Sal Vamos Devagarzinha Só fiz Muito bem Devagar Opa Pessoal, nós vamos jantar agora Nós vamos jantar pão recheado com linguiça Aí coloquei ali o bolo, né Mamã Oi, bebê E o Isaac agora tá aqui Ela vai assistir um desenhinho Enquanto a mamãe e o papai jantam Né, Isaac Dá um oi aí Oi O pessoal gosta quando você aparece Ah, obrigado Pois é Obrigado, pessoal Agora vamos jantar O bebê também gosta quando aparece Né, bebê Diz oi, bebê Você quer saber do vídeo, né Ele quer o bita Vai, pessoal Vou mostrar pra vocês Como que ficou o bolo por dentro Tá macio, ó Tá macio Isso é pra mostrar que tá macio É o teste da maciez É Nossa, não vou cortar assim, ó Vai achar que tá duro, ó Tá difícil, ó Tá difícil Tá difícil, tá difícil Aí, olha aqui, ó Macio Tá macio É um bolo gostoso pra tomar café É um bolo bem rápido e fácil de fazer Eu vou deixar ele sem o inbox de informações Não, ele se empolgou Ele vai cortar o bolo inteiro agora Já que você pediu pra cortar o bolo Já põe na Tupperware Olha, agora já quer colocar na Tupperware Claro, o serviço completo Pronto Aqui está O bolo todo Cortado Fatiado Vim finalizar o vlog Agora o bebezinho vai dormir, né A cara dele de sono Ele já trocou a fralda Já mamou Agora é deitar e dormir Né, Isaac? Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vlog Se inscreva no canal Pra ficar por dentro de todas as novidades Opa Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau